Guerra dos Sentidos Guerra dos Sentidos Olá amigos, espero que ainda possa chamar-vos assim depois da última sessão. Sei que foi uma sessão difícil, que doeu um pouco, e vamos continuar ainda a calçar este sapato. Sei que foi uma sessão também polémica, e eu não quero realmente entrar em polémicas, sinta-se livre, outros médicos poderão aconselhar coisas contrárias a de muitas das fontes que eu lhe citei. Você é livre para escolher. Eu estou aqui para lhe dar o testemunho dos efeitos. E nós falámos na última sessão sobre dieta, ainda neste conceito do tato, e agora já no paladar. Passámos do tato para o paladar, nas últimas sessões. E agora estamos a falar, então, de dieta apropriada. Não só estamos a falar dos oito remédios que eu falei, estamos no sétimo remédio, como também estamos a falar dos cinco sentidos. E eu queria falar sobre a alimentação e a sua relação com a longevidade. Eu já citei os vários estudos que conectam a longevidade com a ausência de carne na nossa alimentação. Citei os estudos de Loma Linda e outras universidades americanas e mundiais. Citei também o artigo da revista National Geographic. Não estou aqui a fazer publicidade, estou apenas a mostrar fontes consideradas sóbrias que citam a relação clara entre a nossa alimentação, especialmente o consumo de produtos escárnios ou outros ligados, e a diminuição da nossa longevidade ou da qualidade de vida. Estão muito ligadas ao envelhecimento precoce, em paralelo com o consumo do cigarro, do fumo em geral, não é, do álcool, da cafeína, das drogas, uma alimentação muito rica ou a inatividade. E falámos sobre a inversão da nossa pirâmide alimentar, apostar nos frutas, nas oleocinosas, nos legumes, no arroz, nas batatas, no feijão, no grão, em vez de apostar e pôr na base da nossa pirâmide e consumir maior parte dos alimentos cárnios ou alimentos gordos ou muito sobrecarregados em termos de nutrientes, de lípidos, de glícidos e tudo mais. E isto tem tido efeitos. A nossa sociedade tem revelado o resultado dessas mudanças de hábitos. Em sessões anteriores falámos sobre a expectativa de vida, de 3 anos, em média, para a mulher e de 4 a 10 anos para o homem, que não consome dessas coisas. Quanto menos carne ou menos gordurosa, menos proteínica for a sua alimentação, entrar nos excessos, maior a sua expectativa de vida. Eu citei várias sondagens e agora queria-lhe mostrar uma outra sondagem. 1850 a 1995, uma diminuição na idade em que as mulheres atingem a maturidade devido aos hormônios presentes em muitos dos alimentos cárnios que a indústria começa a tratar de outra forma. Em 1850, uma jovem atingia a maturidade física por volta dos seus 16 anos de idade e, neste momento dos 1995 da sondagem, estava a atingir essa maturidade quase aos seus 11 anos de idade. Significa que temos pessoas que não estão prontas ainda, talvez, para desenvolver toda uma atividade física ou sexual, mas que já estão com essa maturidade num ambiente onde somos sobrecarregados com sexualidade. Falámos disso em sessões anteriores. E é certo que é muito difícil dar este primeiro passo. Mas entre e veja, existem associações de proteção aos animais, eu não quero fazer publicidade aqui e não estou a defender todos os conceitos dessas associações, mas estamos a dizer, para analisarem as coisas e reterem o que é bom, mas posso citar aqui a PETA, apesar de algumas apresentações polémicas que possa ter e que eu posso não subscrever, mas tem muito material a explicar sobre os efeitos da alimentação cárnea e até sobre defesa de outros interesses. Mas hoje o mercado tem muitos subsedâneos, muitos produtos que podem ajudar numa transição. Alguns deles ainda são industrializados, mas serão melhor do consumo de muitas dessas substâncias. Mas é preciso também ter cuidado, porque muitos deles, para trazer o mesmo sabor às pessoas, são demasiado sobrecarregados de químicos e de outras coisas, mas busque alimentos alternativos. E vai encontrar muita coisa. Claro que muitas dessas coisas são mais caras, porque também há muitas indústrias a explorar esse lado, eu não estou a negar isso. Mas nem tudo o que é mais caro é o melhor, e às vezes buscando coisas simples, não caem nos grandes mitos do biológico. É verdade que é importante uma agricultura biológica, mas muitas vezes as pessoas se servem disso para despachar alguns produtos ou para sobretaxar alguns produtos. Então seja inteligente na sua busca, nunca faça compras cheias de fome, porque aí vai trazer muita coisa que não precisa. Seja sensato quando vai ao supermercado. Leia os ingredientes. Normalmente os ingredientes são colocados, na maior parte dos países, por ordem de quantidades. Se uma bebida começa com o primeiro ingrediente com açúcar, com certeza não será a sua melhor opção. Tente buscar as que estão a apostar na fruta, depois na água, depois nos açúcares, e não dando prioridade aos açúcares. Também se a descrição de ingredientes tem muitas palavras complexas, algumas delas são exatamente para você não entender. Significa que já estamos a afastar-nos do elemento natural. Busque as coisas o mais natural possível. Quanto mais perto da origem da árvore ou da planta, melhor. Quanto menos processada, melhor. E tente alternativas. O nosso organismo não é preparado e não processa tão bem os alimentos complexos. Está na base de muitos diabetes e muitos outros problemas. Mas também, desde a nossa dentição, que não é tão preparada como a dentição de um animal carnívoro, até ao nosso sistema digestivo. Um animal carnívoro tem um trato digestivo de cerca de três vezes o seu tamanho, enquanto o animal herbívoro tem um trato digestivo o nosso, por exemplo, dez vezes o nosso tamanho. Significa que um alimento de carne que já entrou no organismo em estado de generação, é por isso que ele está mantido em frigoríficos e tudo mais, vai estar ali muito mais tempo até ser expelido com todas as suas toxinas, todos os seus efeitos negativos. Sem falar que aumenta grandemente o nosso processo digestivo, o que prejudica a nossa dinâmica mental. Eu posso citar isto para várias situações, tanto para as correntes não cristãs, onde as pessoas falam do equilíbrio biológico, como para as correntes cristãs, onde vemos o exemplo de Daniel, que se absteve de uma dieta muito complexa e foi achado, na Bíblia, dez vezes mais sábio que os outros que estiveram nesse tipo de dieta. E nós vamos encontrar, hoje em dia, na sociedade, vários problemas e temos que saber vigiar. Mas aqui estamos a falar da dinamização da sua longevidade, mesmo espiritualmente, para as pessoas cristãs, vemos que a Bíblia nos mostra que o homem diminuiu muito o seu tempo de vida desde que entrou o consumo da carne. Eu não tenho nenhum preconceito e sei que há muitas pessoas que vão dizer que ela é essencial. Eu posso mostrar mil exemplos próximos de mim, cinquenta mil exemplos das sondagens, dez dos anos cinquenta, mostrando o contrário. E ao longo da história, várias pessoas, e presentemente várias pessoas famosas, com nutricionistas particulares que optaram por uma alimentação diferente. E o que eu quero é lançar-lhe esse desafio. Não é comer muito que vai manter a pessoa saudável. Não adianta também eliminar alguns alimentos da sua alimentação e continuar a abusar de outros, ou comer em excesso, ou comer muitos açúcares. Mas eu quero deixar esta dica, pelo menos para que você pense e tente encontrar outras alternativas. Mas eu não queria terminar com um ambiente pesado. Estas duas últimas sessões sei que são as mais difíceis. Eu quero que você faça uma experiência. Se você não está realmente viciado com algo, você vai conseguir. Se não vai conseguir, significa que talvez esteja demasiado habituado. Porque alimentos carnes podem torná-lo mais agressivo. Os boxers comem até carne crua, para ficarem mais aguerridos. Ou podem até criar uma certa adição, como o açúcar também o pode fazer. Então eu quero fazer-lhe um desafio. Experimente por quarenta dias. Abster-se de uma alimentação complexa, e se possível, se aguentar esse desafio, até da alimentação carne. Você vai começar a notar diferenças no seu processo digestivo, vai começar a notar diferenças em várias coisas. Claro que eu digo, isto não dispensa um acompanhamento, mas talvez você precise de repensar o seu médico, buscar um médico que lhe possa trazer outras alternativas, que tenha a mente aberta, para compreender outras formas de estar e de comer, que a sociedade e que muitas pessoas estão a dinamizar e a beneficiar desses resultados. Então um abraço, e parta para essa aventura, com cuidado, e paulatinamente, mas experimente uma libertação, através da sua alimentação também. Uma libertação, acima de tudo, da sua dinâmica mental. Até ao próximo episódio da Guerra dos Sentidos.